Vamos encontrá-lo, Eva. Não. Olhando o céu, a gente nunca vai recuperar o Rubem. Dá um tempo pra eles. Não, não é dar tempo. Poderíamos estar avançando com a Franky em TV. Seria mais útil e mais fácil de processar, não acha? Eu sei o quanto você gosta da Eva. Não, não é que eu goste. Essa é uma palavra muito forte, gostar. Está bem.